Hey guys, me again, mais uma vez aqui, e hoje a gente vai falar sobre bugs. Do you know what are they? Yes, insetos. Aproveita a vinheta do vídeo, deixa seu like e se inscreve no nosso canal. Então, antes de começar, eu vou contar uma história muito legal, que eu escutei quando eu estava estudando, um professor de informática meu me contou. E tem muito a ver com essa palavra bugs. A gente usa a palavra bugado, e você sabe de onde ela surgiu? Sim, dos bugs, os insetos. O que acontece? Antigamente, os computadores, quando eles eram enormes, eles eram projetados para que uma luz acendesse quando eles tinham algum problema. E a gente sabe o que acontece quando uma luz é ligada no escuro. Os bugs, eles vão ao redor dessa lâmpada, ok? E é por isso que a gente diz que, então, quando tem algum problema, está bugado, ou seja, cheio de insetos na lâmpada, alright? Então, não esqueça, bugado vem de bugs. E no vídeo de hoje, a gente vai conhecer alguns bugs. Are you afraid of bugs? Você tem medo de insetos? I don't think I'm afraid. Mas então, vamos lá. O primeiro bug que eu separei para contar para vocês como se pronuncia e como fala é Ladybug. It's the cute one. É o mais fofinho. Lady, que é senhora, e bug, que é inseto. Ladybug é a joaninha. The other one is beetle. Do you know what is a beetle? Yes. Parece o nome da banda, mas na verdade beetle é o besouro. Oh! Oh my God. Another one is yellow and black. É o inseto amarelo e preto. It's the bee. E tem inclusive um filme com esse nome, The Bee Movie, que é o filme da abelha. There is another bug that I love, que eu amo, que é a butterfly. E por mais que muita gente faça a brincadeira com butter, que é manteiga, e fly, que é voar, não tem nada a ver. Butterfly, ok? There is another bug, but this one, it doesn't fly. Esse não voa, que é a formiga. In English, we call it ants. Ants. Cuida pra não confundir com aunt, que é tia, ok? Ants. E o animal que faz cri, cri, é o cricket. E eu sempre faço essa relação. Cri, cri de grilo, cricket é o nome dele em inglês, ok? Cricket. The dragonfly is another insect. Dragon, de dragão mesmo, e dragonfly, quando a gente junta essas duas palavras, fica libélula. Dragonfly. Ok, so there is another animal that has a lot of legs, it's the caterpillar, ok? The caterpillar, que é a centopeia. There is another animal that is very nice, que é muito legal o nome dele, que é o grasshopper. A gente tem que cuidar com a pronúncia pra não falar grasshopper. Na verdade, grasshopper vem da junção de grass, que é grama, e hopper, que vem da palavra hop, que é pular. E esse é o gafanhoto, ok? Grasshopper. Guys, order another round, because we're staying here! Agora é um inseto que eu não gosto muito, eu acho ele um tanto quanto nojento. É a cockroach, ok? É a barata. I don't like it. Cockroach. The bug wasp. Do you know what bug is that? Well, that's a vespa, ok? Wasp. Another famous one is praying monkeys, que é o louva-a-deus. Lembrando que pray, ok? To pray is rezar. So praying monkeys tem tudo a ver com louva-a-deus em português. One of the most famous, um dos mais famosos, é a fly. Fly, que pode ser o verbo voar, mas também mosca. Ok, that one is simple, right? And the last one is the mosquito. Well, I hate mosquitoes when I sleep. Quando eu durmo e eles vêm com aquele barulhinho no meu ouvido. I hate it. It's terrible. So that's a mosquito. E tem um outro animal que muitas pessoas acham que é um insect, mas na verdade não é. Que é a spider. E ela não é um inseto, porque ela tem oito patas. Sim, quatro pares de patas. Geralmente os insetos, eles têm três pares de patas. Então a spider, por mais que não seja um inseto, também é um little animal que me dá muito medo. Do you like it? Enfim, esses eram os bugs que eu separei pra vocês, que eu trouxe pra vocês no vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Que vocês aproveitem pra aprender novos nomes de bugs que existem por aí. E deixem nos comentários o que vocês acharam. See you soon and thank you, bye bye. Tchau, tchau. Tchau.